Com a palavra o deputado Rogério Corrêa. Senhor Presidente, deputado Vair Nogueira, deputados e deputadas. Senhor Presidente, eu também solicitei a palavra hoje para falar sobre o assunto do aumento da violência, especialmente em Minas Gerais. Mas eu queria apenas, deputado Sargento Rodrigues, rebater as palavras de V. Exª, que resolveu partidarizar o assunto e enxerga o problema da violência como um problema de PT versus PSDB ou PT versus outro partido. É uma forma de ver o Brasil. Tem alguns deputados aqui que veem o Brasil dessa forma. V. Exª não era assim, mas está ficando assim agora. Então é para ver o problema da violência agora virar um problema do PT. Mas, deputado Rodrigues, é tão injusto que veja aqui, V. Exª, ontem foi discutido no Senado a redução da maioridade penal. A minha posição é contrária à redução da maioridade penal. Mas, deputado Rodrigues, para V. Exª ver que esse não é um assunto PT contra o mundo, como V. Exª quis dizer, veja quais os partidos tiveram representação e foram contra a redução. Ângela Portela, do PT do Paraná, Aníbal Diniz, do PT do A, Antônio Carlos Valadares, PSDB de Pernambuco, Eduardo Braga, PMDB do Amazonas, Eduardo Suplicy, Gleide Hoffman, Inácio Arruda, do PC do B, José Pimentel, do PT, Lúcia Vânia, PSDB de Goiás, votou contra a redução, Rondolfo Rodrigues, do PSOL, Roberto Requião, do PMDB. Pois é, mas não foi o PT. Então, V. Exª, evidentemente, quer fazer uma discussão de PT. Eu não sei porque V. Exª ultimamente usou esse caminho. Fico triste ver V. Exª partidarizar o debate de segurança público, ao invés de entrar no conteúdo dela. Eu acho que a questão de redução da maioridade penal não é a solução dos problemas, sou o contrário, é uma posição minha. Tem gente dentro do PT, com a ciência disso, o deputado Welton Prado, tem posição diferente. A minha posição é igual a desses senadores aqui, inclusive a Lúcia Vânia, do PSDB, que votou a contrária à redução da maioridade penal. Se estivesse lá, eu também votaria contra a redução. Então, esse é um problema que nós vamos discutir o conteúdo. Não acho que isso seja a solução para os crimes. E eu queria aí fazer uma análise, portanto, menos partidária e uma análise mais de dados do que está acontecendo em Minas Gerais, que V. Exª prefere não abordar. Prefere abordar como problema meramente nacional, mas não quer abordar a questão em Minas da criminalidade. É bom, V. Exª, estudar um pouco sobre Minas, como deputado estadual. E eu quero dar alguns dados que demonstram que a situação em Minas é grave. E é mais grave do que o quadro nacional, que é grave. Então, o problema de segurança pública é um problema geral, é um problema internacional, inclusive. A violência tem aumentado no mundo. Bem, é preciso conter essa violência, diminui-la, enfrentá-la. Preciso ter políticas públicas para isso em todas as esferas. O quadro de Minas Gerais está mais grave do que o quadro de outros estados. Nós temos que perguntar por quê. O que Minas Gerais pode fazer para pelo menos chegar na gravidade da violência na esfera nacional, e não superior à esfera nacional. Esse é um debate interessante que eu sugeri a V. Exª também fazê-lo. Por exemplo, o número de óbitos por unidade da federação. Eu fiz questão de levantar. Mortalidade por arma de fogo nas unidades federadas. Minas Gerais teve um aumento de 64,2%, Sargento Rodrigues. Veja bem. Foi menos que o Rio Grande do Norte, que teve 139,7%. Mas, para você ter uma ideia, Roraima teve menos 38,5%. Diminuiu. Sabe onde diminuiu também? Rio de Janeiro, menos 37,6%. Sabe onde diminuiu também? São Paulo, menos 63,8%. Minas teve um aumento de 2000 até 2010 de 64,2%. É um problema geral, mas em Minas, nós regredimos nesse aspecto de crimes por armas de fogo nas unidades federadas. Mortalidade. Em Minas Gerais, aumentamos a mortalidade. Se vossa excelência se interessar por discutir em Minas, é um dado que vocês deviam também se ater a ele. Eu vou dar um outro dado que Minas está pior que o Brasil. As companhias de seguro estão lamentando que vão ter que aumentar o preço seguro em Minas. Sabe por quê? O roubo de carro em Minas Gerais foi três vezes maior do que a média nacional durante o ano passado. Em Minas, roubaram três vezes mais carro do que a média nacional em Minas Gerais. Está ruim no Brasil? Está, mas não está tão ruim quanto em Minas Gerais. Aqui está pior. Então, veja bem, esse é um assunto que nós precisamos tratar aqui em Minas Gerais. Não podemos esconder esse assunto e fingir que Minas é um problema de fronteira. Tem deputados que falam o problema da fronteira. Aí é um problema de fronteira. É esse o problema. Por que que aqui é pior do que estados que têm fronteira, como Mato Grosso, que tem fronteira lá com Paraguai, e aqui está pior? Índice. Em vários deles. Vou dizer outros índices, vossa excelência. O aumento de crimes violentos, homicídio consumado, sequestro, cárcere privado, roubo consumado, extorsão mediante sequestro, estupro e tentativo. Aumento de 2,27% em Minas. 26,7% nos crimes contra o patrimônio, sargento Rodrigues. Roubo e extorsão mediante sequestro, 26,7%. Então, houve em Minas Gerais também um aumento em relação a estes índices de criminalidade. Esses são todos dados oficiais, levantados pela própria Secretaria de Estado de Defesa Social. Sobre o roubo de automóveis, vossa excelência quiser, foi publicado pelas companhias de seguro. Está aqui também os dados relativos ao aumento em Minas Gerais. Pois bem, o governo do Estado de Minas anda mais preocupado em ser um comitê eleitoral do senador S. Neves. Parece que o sargento Rodrigues agora também está preocupado com isso, fazer um debate presidencial. Então, o governo de Minas, há muito tempo, não se preocupa em ter políticas públicas. Virou um comitê eleitoral do senador Aécio. Tudo vive em torno disso. Inclusive, esconder os dados. Felizmente, o doutor Romo Ferraz, enxergando os dados e os números, opa, tem uma realidade que é desfavorável a Minas. Até que, enfim, parabéns, secretário Romo Ferraz. Olhou os números e disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar julgando a culpa nas fronteiras. Nem só no tráfico internacional de drogas. Isso é fato um problema. A Dilma tem que resolver isso lá. Mas eu, aqui em Minas, preciso também ter minhas ações, em vez de ficar reclamando do governo federal. Já pensou se o Lula ficasse o governo dele inteiro reclamando do FMI, em vez de resolver o problema com o Fundo Retardo Internacional e fazer o Brasil crescer? O Lula ia ficar chorando em engano, chorando em engano, e o Brasil não ia ter seus problemas resolvidos, como foram vários resolvidos. Pois bem, o governo de Minas precisa disso. Em vez de fazer campanha para o Oeste, ver quais as políticas precisam ser implementadas. Na parte de segurança pública, o secretário agora disse que vai anunciar em 10 dias um plano para Minas. Muito bem, doutor Romo, estamos aí para contribuir. Se precisar da Força Nacional, porque falta efetivo da Polícia Militar, vamos em Brasília buscar. Porque aqui falta. Diz ele que vai tirar agora 800 militares da burocracia e jogar na rua. Eu acho pouco para resolver. É melhor abrir concurso, formar mais soldados, pagar melhor os policiais militares, valorizá-los. Eu acho que é uma boa política. Outra boa política também é fortalecer nos municípios as viaturas da Polícia Militar. Estão sem gasolina, secretário. O Câmara Vivo, lá, está também deficitário. Deficitário. Sabe quantos por cento do recurso que foi para implantar o olho vivo? 20%. 80% o governo não remeteu ainda. O secretário está esperando o recurso. Isso faz falta para diminuir a criminalidade. Então, veja bem. O secretário, agora olhando esses dados, Rodrigues, o secretário disse que vai lançar um plano para Minas Gerais. Esse é o papel que o governo deve ter. Olhar os dados e ter um planejamento. Então, eu acho que esse é o caminho correto de fazer isso. Bem, por que que em Minas Gerais essas coisas estão piores que no Brasil? Não é só na segurança, não. São em todos os itens. Hoje eu falei de segurança, outro dia eu vou falar de outro. Porque os dados de Minas Gerais são muito ruins do ponto de vista econômico e social. É interessante vocês terem conhecimento dessa revista. Essa revista não é do PT, não, viu? É Mercado Comum. Ela é feita pela FIENG, João Leite. Federação das Indústrias. Não é do PT, não. Federação das Indústrias de Estado de Minas Gerais. Sabe o que a FIENG estudou? FIENG. Sabe o que a FIENG estudou? Que o índice de desenvolvimento humano em Minas perdeu uma posição para Goiás e é o pior desempenho no sul e sudeste. Sabe do ponto de vista de emprego? Minas Gerais registra em 10 anos o pior desempenho na geração de emprego de todas as unidades da federação. É o pior índice de geração de emprego do Brasil em Minas. Hoje nós tivemos um dado nacional a comemorar. Vossa Excelência viu? Janeiro, desde 2002, quando se mediu a questão do emprego no Brasil. Esse é o mês de janeiro com menos desemprego. Isso é um dado que nós precisamos comemorar. É a política de desenvolvimento no Brasil. Aí fala, mas em Minas isso não existe. Claro, em Minas Gerais, em 10 anos, o pior desempenho na geração de emprego. Então, as coisas estão ruins em Minas. Elas não estão ruins assim no Brasil. Então, nós não podemos enxergar o Brasil com os olhos de Minas. Isso tem que ser dito. Esse é o pavor que está o PSDB. Tentando correr atrás, hoje lançando pimenta da veia, correndo atrás do problema do azeredo. Eu entendo que o governo está desesperado. Mas o desespero tem que ser feito agora a partir da análise dos dados que acontecem a Jerusalém. Veja bem, Minas Gerais detém a mais elevada taxa de analfabetismo do Sul e Sudeste. É outro dado negativo de Minas Gerais. Revista da FIENG, não é do PT, não. As coisas em Minas andam muito piores do que andam no Brasil. E sempre qualquer dado. Maria Tereza, Minas é tetracampeã no desmatamento da Mata Atlântica. Nenhum Estado desmatou tanto, nenhum Estado está tão mal na questão ambiental quanto Minas Gerais. Essa é uma verdade de dados. Minas Gerais não paga o piso das professoras. Sabe quantos Estados uma professora é proibida de comer alimentação escolar? Só em Minas Gerais. Nenhum Estado proíbe um professor de se alimentar. Aqui, para economizar, até uma professora não pode comer na escola. É perseguido uma professora porque o Estado não tem um centavo para aumentar o dinheiro que o governo federal manda da alimentação escolar e proíbe a professora de comer. Olha, esse Estado de Minas Gerais, Sargento Rodrigues, com esses índices negativos, aumenta a criminalidade porque não trata as questões relativas aos problemas de Minas. O Aécio Neves solicitou para o professor Anastasia, tem hora que eu tenho dó da Anastasia, que ele não faça nada, apenas reclame da Dilma. Então, o Anastasia não faz mais nada. Ele só reclama da Dilma. A Dilma é isso, a Dilma é aquilo, as fronteiras, e fica o Anastasia. Isso aqui, isso ali, a Dilma não faz. Fica o Anastasia reclamando a Dilma. Vela, governador! Deputados estaduais do governo, do Estado de Minas Gerais, olhem os dados, proponham políticas públicas para o Estado. Esses dados aqui demonstram que Minas está pior que o Brasil. Quer um outro dado? Do PIB. Minas Gerais é o 22º produto interno bruto do país. Nós estamos pior do que quase todos os Estados do Brasil em desenvolvimento de produto interno bruto. Minas vai mal. Esse governo não faz políticas públicas. E esse desenvolvimento humano, André Quintão, que é o essencial para tirar o povo da miséria, Minas Gerais está atrás de todos os Estados do Sudeste, foi ultrapassado por Goiás. Sargento Rodrigues, esse é o quadro de Minas. Vossa Excelência não caia nessa ideia que alguns deputados aqui espalham, que o problema é da Dilma. Vossa Excelência nunca foi disso. Vossa Excelência sempre foi de fazer análise real dos dados. Faça o análise de Minas. Senão agora mesmo, Vossa Excelência vai começar a defender o indefensável. E a segurança pública em Minas é indefensável. Cabo Júlio sabe disso. É indefensável a política de segurança pública em Minas Gerais. É indefensável. E não dá para dizer a culpa é da Dilma não, porque é no Rio e no Janeiro melhorou. Que era um caos. O Rio compreendeu que estava mal e melhorou. São Paulo, que é tucano, compreendeu que estava mal e melhorou um pouco. Aqui, ao não assumir que tem problema, só piora. E aí fica o governo do Estado querendo dizer que a culpa é do governo federal e não governa. Ou seja, a era do PSDB acabou. O PSDB só tem agora a reclamar. A Excelência vai conseguir uma parte, Vossa Excelência. A gente está dizendo que o Brasil está ruim para justificar que nada fez aqui. O governador Anastasia não governa Minas mais. O que o governador Anastasia faz é apenas se transformar no chefe do gabinete eleitoral do senador Edson Neves. Vai me conseguir uma parte. E agora com muitos problemas, né? Lançando um candidato que já está fora de moda, que já está ultrapassado, que é o Pimenta da Veiga. E ainda tendo que justificar o mensalão tucano. Que eles enchiam a boca para falar do mensalão do PT, agora vai o Azeredo responder por ter sido o pai do mensalão. Porque também só falavam nisso. Não queriam discutir política, só queriam criminalizar o PT. Agora estão aí, em maus lençóis. Eu avisei. Vai queimar a língua. Porque começou em Minas. Descansei de falar. Mas o PSDB quis dar uma de arauto da moralidade. Coitado do Azeredo. Vai preso agora, 22 anos de cama. Por quê? Porque o PSDB escolheu o tema. De criminalizar a política como se fosse o grande tema e o elemento nacional. Então, senhor presidente... Artigo 24. É esse o que eu tenho a dizer para vocês. Por mais que o PSDB possa ficar triste. E a paz é preciso que eles escutem. É preciso que Minas Gerais saiba que o Estado de Minas Gerais vai mal. Muito mal. E muito pior que o Brasil. Essa é a verdade dos dados. Que, repito, não são apenas dados do Partido Socialista. São dados da FIEM e dados sociais do próprio governo. Muito obrigado. Artigo 64.